E aí família, eu tenho um recado muito legal pra dar pra vocês de casa. Dia 10 de junho, em São Paulo, no Boa Vista Shopping, vai acontecer um evento muito legal do Baixa Memória. E lá a gente vai poder se encontrar, tirar foto e muito mais. E lembrando, o evento é de graça, então eu espero todos vocês lá. Lembrando que todos os links estão na descrição. Falou! E aí minha família, aqui quem fala é o Manu Kawê e estamos aqui hoje para mais um Esconde, Esconde com Mobis. Bom, estamos aqui hoje com o Jazz Ghost. Fala pessoal, tudo bom? Tô bom aqui. O Jazz tá olhando pro outro lado aqui, Jazz. Aqui, olha pra galera. Estamos aqui também hoje com o Spock. Aqui ó, tô caindo do céu. Já tá dando spoiler do que vai ser hoje. Pessoal, hoje a gente vai fazer o Esconde, Esconde com Mobis com a galinha. Uhul, que legal, né? Que isso? Caraca, Jazz, faz de novo. Existe um galo dentro de cima. Que isso? O Jazz é um mingalo. Bom, pessoal, lembrando que se vocês gostarem de Minecraft com Mobis, por favor, já vai deixando aquele gostei. A gente tá tendo... Mano, todas as séries, todos os episódios que a gente tá soltando, estão pegando mais de 20 mil gosteis. Então, vamos tentar chegar a 11 mil hoje. Será que a gente consegue chegar a 11 mil gosteis hoje ainda? Então, vai dando... Eu quero 30 mil nesse vídeo. Que isso, não. Será que chegamos a 30 mil likes? Será, Jazz? Mano, eu tô desafiando seus inscritos. Eu quero ver se seus inscritos é bom mesmo, cara. O quê? Se bombar, pegar 30 mil inscritos. Que isso, velho. Ô, o Jazz tá desafiando a gente. Não, não acredito que o Jazz tá desafiando. Não, tô bem, né? A gente vai. Tô, então beleza, galera. Vamos tentar chegar a 30 mil aí. Jazz desafiou. E bora lá, né? Primeiro round. Vocês já sabem, alguém vai ter que... Vai, Jazz mesmo, que já tá com a espada. Ah, tem uma nova regra, né, Calma? Explica aí. Ah, é verdade. Tem como é muita galinha, que as galinhas são pequenas. Fala aí, pode falar. Pode falar, não. Você é mais bonitinho falando. Bom, galera. Fala aí o seguinte. Vou seguir você. As galinhas são menores. São os menores mobs que tem, certo? E a gente colocou muita galinha. Tá realmente muito difícil. O que acontece? A gente se deu o direito de dar, tacar 10 blocos no chão. O que que acontece? A galinha não pega. Só que se a gente tacar o bloco que tiver um dos players aqui, ele vai automaticamente pegar o bloco. Então, isso aqui ajuda a gente só por causa da galinha mesmo, entendeu? É, então hoje como é galinha aí, fica mais difícil. A gente, como ele falou, a gente vai tacar bloco. E se o player pegar, azar é dele. Então, bora lá. Bora lá, Jazzão. Seguinte, o Spock. Ih, eu já perdi o Spock. Pera aí, deixa eu dar TP não. Já tô aqui. Galera, ó. O guetinho da galera, hein. Da amizade. Aí, pera aí, Spock. Pera aí, fica parada. Fica parada. Pronto. Tá, vai. Já tô, já tô aqui, ó. Pera aí, Jazz. Pode ir, pode ir. Pera aí, só deixa eu dar o guetinho. Olha o que é ruim. É. Já vou cantar cal. Galinha bota ovo, mano. E a gente pega. Ih, ah, mas não, mas dá nada. Você quer apostar que eu boto ovo também, ó. Nossa, eu taquei um ovo no chão. Será que galinha bota ovo? Você pode botar ovo? Mano, na moral. Na moral, eu vou, mano, eu vou estourar. Tá, eu vou tacar o primeiro bloco aqui, ó. Taquinho o primeiro bloco, galera. Tá, ninguém pegou. Seus bobões. Era uma pedra muito linda. Mano, ovo pode atrapalhar a gente. Ovo, os ovos podem atrapalhar a gente. Vou tacar no Jazz. Jazz, ó. Oh, alguém tá com o chão, velho. Pera. Não, eu sou burro, hein. Lá do bloco. Primeira morte, segunda morte. Segunda morte. Tá, ah, tem dois minutos, hein. Lembrando. Nossa, eu esqueci até de... Eu fiquei de burro. Pera aí que eu, eu até esqueci. Pera aí, eu não coloquei o tempo. Ai, meu Deus do céu. Na verdade, eu vou contar que já tem um minuto, vai. Só pro Jazz. Nem 0,3 segundos. Calma aí que eu tô tentando achar o tempo. Tá, terceiro bloco. Pronto, vai. O tempo tá contando, desculpa. Mano, eu vou dar uma dica. Ah, eu esqueci de pegar os fogos. Eu esqueci de pegar os fogos. Ah, nem solta fogo. Ah, meu Deus do céu. Mano, tem chance de achar vocês desse jeito. Nossa, tem outro lado, velho. Ah, o Spock pegou. O Spock pegou, hein. Ixi, ó. Ô, Jazz, gostei desse bloquinho aqui, hein. Pera aí, alguém... Ah, não pegou. Não, já que tinha pegado. Tá. Mano. Mano, eu tô tacando ovo no Jazz e ele não vê, velho. Mano, eu só tenho fogos. Na moral, o Jazz é muito ruim. Mano, eu taquei... Galera, eu taquei 30 ovos nele, ó. Taquei outro. Dez, sete. Tô tacando meus blocos, tá, galera? Opa! Ah, não. Velho, eu tô tacando... Eu tô tacando ovo no Jazz. Ele não tá vendo. Não dá pra ver, não. Cê acha que é fácil? Vem pro lugar. Vem pra minha situação pra você ver. Já era, mano. Ô, Paulo. Ah! Mano, não sei... Eu toquei um... Falta dois, espera aí. Falta 30 segundos aqui, tá? Já era pra ter acabado, mas tudo bem. Bom, galera, eu deixei o Jazz... Oi. Oi, Jazz, desculpa. Mano, eu deixei você ganhar. Sabe disso, né? Olha que profite, Jazz, ó. Já era, acabou, mano. Ó, ó, ó. Ae, acabou. Não, Jazz, só pra te falar, hein. Eu te ajudei pra caramba. Eu taquei muito ovo. Sério, cês viram aí que eu... Mas eu acho que dá, sabe? Cê vai ver. Cê vai... Cê é o próximo, velho. Eu sou o próximo? Tá. Deixa eu pegar aqui, então, minha espada. Tá, não. Vou pegar essa espada aqui. Será que vai ser o esconde-esconde que ninguém vai morrer? Ih, não. Eu morri. Eu morri, eu morri. Ah, oi. Não sei o que eu quero ver. Não, mas... Ah, mas vamos combinar, né? Deixei, né? Pá, oi. Spar. Mano, cê vai ver, velho. Cê vai ver como a situação é tensa aqui. Tá. Deixa eu virar a galinha. Tá, o Spock... Oh, o Spock nem mostrou onde ele tava. Que safado. Eu mostrei pro Jazz. Ah. Mostrou, mostrou. Tá bom, vamos lá. Segundo round. Vou olhar pra cima. Galera, primeiro... Eu perdi. Bom, pessoal, vamos lá, né? Seguinte, minha vez. Peraí, deixa eu já botar aqui o cronômetro, vai. Começou, começou. Tenho dez. Olha, olha. Opa. Opa. Opa, mas tem... Olha, olha. Quem que é aqui? Quem que é aqui? Sou eu, mano. Nossa, velho. Fui muito de Spar. Eu não saí que você tava muito perto, não, velho. Peraí. Aqui, ó. Opa. Onde foi isso daqui? Onde foi, não, mano? É, e aí, Spock? Sei de nada. Ah, tá. Ok, foi por aqui, ó. Ó, ó, agora você jogou o Piste. Ixi. Que isso, mas... Ô, alguém tá me trolando, hein? É você, né, Spock? Você escutou os meus? Ah, velho. É... Ô, Jazz. Ô, Jazz. O quê? Tá me trolando. Ah, Jazz. Ah, então eu sei que é ali. Tá, parei, parei, parei. Opa, teve uma que saiu mó rápida aqui. Tá, dor. Matei? Sério? Nossa, eu cauei já. É, sério? Ô, a gente foi muito ruim, Focão. Sabe por quê? Eu andei driftando. É, não, não, não. Eu descobri porque, mano, eu vou mostrar, ó, galera, o que aconteceu. Eu vou mostrar porque eu escolhi o Spock. Eu tava aqui, de boa. Aí eu vejo sair um monte de coisa, ó. Então, imagina, tá saindo um monte de... Aí do nada. Tá com um monte de fogo. Só sai uma assim, ó. Pulando, turanão, falei, é o Spock, certeza. Mano, eu tava pegando fogo, queria virar frango ao passarinho. Não queria virar fogo ao passarinho. Bom, pessoal, vamos lá, né? Eu já ganhei essa, então agora é o Spock. Ô, Jazz, agora é a nossa vez de ganhar, hein? Deixa eu pegar aqui, Focão. Agora eu vou jogar sério, viu, galera? Agora vocês vão ver a verdadeira galinha. O cara... Agora o Jazz? Hã? Você tinha achado o Jazz? Ah, tinha já. Um pedaço. Mano, o Jazz eu achei em dois segundos. Mas eu fui esparrado, mano. Eu soltei um monte de foguete atrás do outro. Pera aí. Deixa eu só pegar aqui, ó. Vou pegar o UFO. Tá, beleza. Aqui, tá. Tá, Jazz, ô, o Spock, eu já tô preparado. Pode ir, mano. Quando você falar já, eu já começo aqui o cronômetro. Já. Ô, você me viu, né? Não. Não, Pocão, pera aí, volta lá. Eu tô escondendo ainda, eu tô descendo. Demora descer. É, ô, o Spock, mano. Safado, né? Pocão, não deu nem tempo. É, o Spock já tá querendo ver onde tal, ó, Jazz. Eu vou ficar com você. É você aqui? Vai. Fica aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. É você aqui? Que der, que der errado, Cauê. Tá, vai, vai. Vai, Spock. Pode ir, pode ir. Levanta essa cabeça, Cauê. Você tá com a cabeça pra baixo. Eu não? Você não sabe quem que sou eu? Não, imagina. Um, dois, três, e fui. Aqui, ó, Jazz, ó, ó o esquema. Uma galinha. Uma galinha. Já. Que que é, Jazz? Tem que pegar mais ovo, véi. Eu tô sem ovo nenhum. Pô, a gente não precisava pegar o bloco, não, véi. A gente pega o ovo, véi. Não precisava desse bloco. Ah, não acredito. Nossa, eu tava, tipo, muito quietinho. Eu tava comendo minhoca. Nossa, velho. Não, não, mas eu joguei muito agora, na moral. Nossa. Pera aí, que agora, não, agora... Pera aí, Spock, que eu não posso mostrar onde eu tô, né? Pera aí. Deixa eu dar TP no Jazz. Ah, não posso dar TP no Jazz, é verdade. Não, você vai, você vai. Opa. E aí, Jazz, eu já achei você, hein? Olha que é ela. Olha como é que ela vai. Você tá me vendo, Cauê? Então, eu sei quem que é você. Cauê, só tem foguete, viu? Eu vi também. Não soltou nada, velho. Eu tô vendo... Eu soltei, mano. Ó, soltei de novo. Sem chance, mano. Não, não é... Nossa, eu achei que era essa. Nossa, mano. Nossa, eu fiz um negócio. Nossa, nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cala a boca, Cauê. Eu fiz um negócio aqui. Meu Deus do céu. Mano, eu puxei a experiência. Sete. Nossa, spike, spike. Eu queria poder... Mano, eu sou perfeito. Eu vou atrapalhar o Jazz, né? Não, conta uma, cara. Mas, mano, não dá pra soltar foguete. Mano, você passou mil vezes em cima de mim. Ó, galera, eu vou mostrar onde ele tá ali, ó. Esse daqui, ó. Tá bom, galera? Eu tenho quase certeza. Eu já tô acertado. Eu já aperti, já. Acabou. Acabou, acabou. Não, eu não tenho ideia. Não, eu não tenho ideia. Aqui, pocão. Ah, você era ali? Eu achei que você era outra. Nem o Cauê sabia, mano. Não, não. Você... Foi uma hora que você pegou. Você pegou a flecha, o... O Jazz? Peguei, mano. Então, eu toquei uma flecha no chão, Spock. Aí o Jazz pegou. Aí eu... Aí eu sabia que era o Jazz, cara. Tava difícil, velho. Eu falei, meu Deus. E o pocão passando em cima de mim, velho. Não tem como eu soltar por mim. Você passou em cima de mim. Sério, passou mesmo em cima de mim, pocão. Uma cinco vezes. Nossa. Não, o melhor. Não, o melhor de tudo é que eu toquei uma flecha. Aí, do nada, eu vi que pegou. Eu falei, nossa. Quase que eu acertei o Jazz. Então, foi isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Esse foi o nosso esconde-esconde com mobs. Galinha. E, cara, foi muito legal. Espero que vocês tenham curtido aí mesmo. Se você quiser conhecer o canal do Spock e do Jazz, está na descrição. E lembre-se de dar aquele gostei para ajudar na divulgação e comentar o que você achou para os próximos episódios. Lembrando que você pode comentar qual o próximo mob que a gente vai pegar os comentários e vai fazer o próximo, tá bom? Muito obrigado por assistir. Tamo junto, família. Até amanhã. E é... Tchau. Alô. Alô.